Na zona rural de Itambacuri, um jovem foi morto a facadas depois de atirar em um homem que tentou matá-lo. É, esse foi o primeiro crime contra a vida do ano no Nordeste Mineiro. O Fantoni vai falar sobre isso, né Fantoni? Traz aqui que o Fantoni vai contar pra gente aqui, Fantoni. Muito bem, Nicometes. A situação aconteceu no distrito de Cafelândia, na zona rural de Itambacuri, a 1h20 da madrugada do primeiro dia do ano. Segundo informações, um casal estava em um bar, na comemoração, claro, da passagem de um ano, e eles observaram que tinha um cidadão próximo a eles que estava com um olhar estranho. E aí, naquele critério de que quando não quer, dois não brigam, o casal decidiu se retirar do local. E no caminho para casa foram abordados pelo suspeito, que já levou a mão na cintura. O detalhe é que esse cidadão, de nome Jardel, quando ele levou a mão na cintura, a pessoa com quem ele estava querendo tirar as satisfações, também estava armada. E sacou a arma e atirou primeiro. O Jardel foi alvejado no olho esquerdo. E aí, mesmo assim, começou aquela situação. O Mauro correu para casa, só que, segundo informações, o Jardel com outras duas pessoas, eles foram até a casa do Mauro e aí o seguraram para que o Jardel golpeasse com faca. Em seguida, todos fugiram, mas porém, o Jardel foi levado por uma ambulância para socorro. Ele foi transferido, internado, sob escolta, e aí a polícia foi até o local onde encontrou o corpo do Mauro. A circunstância por que dessa divergência ainda não foi explicada pela polícia. Vai ficar por conta da investigação. Um suspeito de ter segurado a vítima para que fosse golpeada por faca, uma pessoa foi presa, negou envolvimento no crime e existe um terceiro ainda que está sendo procurado pela polícia. Então, essa é a situação do primeiro homicídio registrado nos 60 municípios do Nordeste Mineiro, na zona rural de Itambacurina. Comédios? É, nós estamos falando do primeiro homicídio, né, porque consideramos o crime que você trouxe anteriormente, o feminicídio, né, mas na verdade já são então dois crimes contra a vida aí na região, né, Fantônio?